O Simple, que hoje é o maior pro player de CSGO do mundo, vencedor do último Major, MVP do último Major, classificado aí como o melhor jogador de 2021, tava utilizando durante a sua última jornada no Major de Stockholm 2021, uma faquinha muito conhecida aqui pela comunidade de CSGO depois que o Simple utilizou ela, que é a Nomad, uma faca que até então parecia estar um pouco esquecida, mas depois que o Simple começou a jogar as partidas no Major e dominar todos os times, usando essa Nomad, Blue Jam Pattern 577, aparentemente todo o mercado de skins de CSGO mudou, se gerou algo chamado aí o Efeito 5. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena, agora temos o K-Drop, uou, boa! E foi basicamente uma legião de jogadores começando a comprar a Nomad Knife, que antes do Major, que começou no dia 26 de outubro, tava custando aqui aproximadamente 620 reais, e olha a explodida que deu hoje essa faca, porque ela tá custando 2 mil reais, mais do que triplicou em apenas 6 meses. E pelo Major ter acabado no dia 7 de novembro, com a Navi se tornando a campeã, aparentemente foi uns dias depois do fim do Major, que a Nomad realmente começou a decolar, quando provavelmente todos estavam prestando atenção no Simple, porque como o ano tava se encerrando, além do prêmio de MVP do Major e campeão, ele também poderia receber o prêmio na virada aí de Player Top 1 do Mundo pela HLTV, que só anunciou o Simple como Top 1 no mundo no dia 22 de janeiro, já gerando uma antecipação pra esse hype um mês antes, no final de 2021, quando eles já divulgaram a lista dos 20 melhores players, colocando já o Simple aqui, como o concorrente direto do Zayu, que tinha ganhado dele no ano de 2020, e deixando o público de CSGO no mundo inteiro 20 dias esperando pra saber quem tinha ganhado a guerra, o Zayu ou o Simple. Então percebam aqui, dando um zoom em janeiro, olha como que o preço foi subindo demais, nessas primeiras semanas aqui do ano, a faca passou de mil reais pra mil e trezentos. E o mais louco é que a Nomad continua subindo, tá ligado? Mesmo hoje, sem o Simple nem estar usando mais a faca, todas as Nomad continuam numa crescente gigantesca. E agora eu me pergunto, já que tá chegando o Major 2022, e com certeza a Nave é a grande favorita a ganhar. Inclusive acabou de começar o RMR da Europa, então na verdade o mundo inteiro já vai estar observando o Simple jogar na classificatória pro Major. E dando uma olhada agora rápida no perfil do Simple, aparentemente no inventário dele só tem uma única faca, que se trata de uma estileto Blue Jam. Muito, muito, muito bonita, play side, praticamente azul 100%, back side também, uma faca muito louca. E eu fiquei pensando, será que o efeito Simple tá prestes a se repetir? Porque o RMR da Europa começa hoje. O Simple vai estar jogando, com certeza, com essa faca, porque ele não tem outra faca no inventário dele. Ele não vai jogar com a faca de passar manteiga no pão. Até o Major tem apenas algumas semanas, claro que até lá alguém pode emprestar alguma faca pra ele. Mas o Simple gosta de usar a mesma faca por vários e vários e vários jogos. E tem uma coisa interessante já acontecendo com essas facas estileto, por exemplo, essa Blue Steel testada em campo. No finalzinho de janeiro ela tava custando 630 reais, mais ou menos. Já começou a subir muito. Já tá custando 800 reais essa faca. Uma valorização bem parecida aqui também na estileto padrão. Tava custando aí mil, mil e cem reais. Agora já tá batendo mil e duzentos. Será que o Simple vai fazer mais uma faca dobrar de preço, simplesmente por utilizar ela durante partidas profissionais em campeonatos? Isso pode acontecer, meus amigos. Pode ser real. O que esse próprio player usa dentro do CS parece que vira ouro e valoriza como se não tivesse amanhã. Sem explicação, realmente. Eu acho que não vai acontecer o mesmo que aconteceu nas facas do Nomad, mas posso estar errado. O Simple pôr MVP novamente do Major e ganhar o torneio mais esperado do mundo. Quem sabe a faca que ele tá usando não vire também um desejo de muitos relacionadores de skins e players novos que vêm aí pro CSGO. Então, se você for esse próximo Major, deixa um like aí no vídeo se você também tá. E a gente se vê em breve aqui no canal. Tamo junto.